Salva-me, Senhor Salva-me, Jesus curou-me Dos meus pecados purificou-me Agora eu canto e posso sorrir Pois breve com Cristo eu irei subir Agora eu canto e posso sorrir Pois breve com Cristo eu irei subir Voltei-me pra Cristo de joelho aos seus pés Ele perguntou-me quem tu és Sou um forasteiro, sou um pecador Tem pena de mim, salva-me, Senhor Jesus salvou-me, Jesus curou-me Dos meus pecados purificou-me Agora eu canto e posso sorrir Pois breve com Cristo eu irei subir Agora eu canto e posso sorrir Pois breve com Cristo eu irei subir Música Legenda Adriana Zanotto